Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o FreeCAD é uma dúvida que veio lá de Minas Gerais, como fazer uma modelagem dessa peça observa que é uma peça que ela tem muitos recortes e o FreeCAD ele tem algumas limitações com relação a isso então ele não é tão amigável quanto o Inventor ou quanto o Solidworks então eu vou fazer a modelagem dessa peça utilizando o FreeCAD para vocês poderem entender como funciona essa parte quando eu preciso fazer esses recortes, diferentemente do que a gente tem no Inventor ou no Solidworks bom, então eu já abri aqui o FreeCAD, vou começar criando aqui um esboço, escolhendo o plano XY observando lá no desenho, que nós temos o que? nós temos aqui um perfil que é um rabo de andorinha e aqui nós temos todo esse outro perfil aqui em que esse rabo de andorinha ele atravessa todo o comprimento da peça então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse perfil aqui onde nós temos aqui uma altura de 10, com 8, 18, com mais 12, 30 mais um raio de 15, nós temos aqui uma altura total de 45 então aqui no FreeCAD a gente vai fazer uma linha vou desenhar fora da origem mesmo, depois eu vou alinhar tudo direitinho então estou colocando uma outra linha horizontal uma linha vertical, agora vou ajeitar todas as dimensões então essa linha horizontal ela tem lá 30 milímetros essa linha vertical também tem 30 milímetros partindo da parte de baixo aqui também 30 milímetros vou fazer aquele arco um arco que ele tem um raio de 15 então eu venho aqui arco com ponto de extremidade e ponto de borda então seleciono o primeiro seleciono onde ele vai terminar e a altura aqui eu coloco uma altura aproximada do que eu quero agora eu vou limitar esse raio como sendo 15 milímetros, ele está ali na condição de 15 milímetros então não vou precisar alterar muita coisa vou deslocar esse perfil aqui então vou prendê-lo em relação à origem com 15 milímetros na horizontal e em relação a esse cara aqui 30 milímetros na vertical então já concluí aqui o posicionamento pode ver que o esboço já ficou verde então ele está fechado olhando lá no desenho ele tem uma espessura de 10 milímetros então vou fazer uma extrusão de 10 milímetros então vou usar aqui o comando de extrusão do FreeCAD está aqui, 10 milímetros ok já fiz o primeiro esboço vou trocar a forma de visualizar só para a gente poder ver como é que ficou está ali montado o primeiro perfil vou mudar aqui novamente trazer para a forma do CAD clico nessa face vou fazer um novo esboço olhando lá no desenho observa que ele tem um espaçamento aqui de 30 como eu já trabalhei na altura total aqui eu vou pegar a distância daqui da parte de baixo até chegar a esse ponto é de 10 com 8, 18 milímetros então vou fazer um retângulo vou fazer fora da peça mesma coisa aqui 18 milímetros na altura aqui ele vai ter 50 milímetros no comprimento 50 não, porque é 30 venho para cá trago ele até aqui o posicionamento aqui 15 e essa altura aqui também de 18 feito aqui o novo esboço um 18 de posicionamento o 15 também de posicionamento então agora vamos estudar também essa peça naquela abertura que é uma abertura de 30 milímetros então vou fazer aqui uma extrusão de 30 milímetros feita a outra parte da peça é uma peça chatinha porque ela tem muito recorte como eu tinha falado anteriormente vou fazer um novo esboço agora mais uma peça parecida um perfil parecido com o primeiro que nós fizemos então vou pegar o comando linha poderia pegar o comando polilinha também sem problema vou pegar o comando linha vou fazer aqui o o perfil então aqui ele vai ter um comprimento de 30 essa altura aqui também é 30 essa outra altura aqui também é 30 vou usar o comando do raio aquele arco o mesmo comando de arco que eu usei que seria o arco de extremidade e ponto de borda então selecionando aqui pego o primeiro ponto pego o segundo ponto onde vai encerrar o arco e a altura eu vou colocar o valor aqui próximo do que eu quero vou fazer a limitação agora do raio clico aqui no raio tá lá 15 milímetros que eu cheguei bem próximo do que eu queria deixa eu arrumar essa conta aqui vamos posicionar trazer ele pra cá mesma coisa que a gente fez no primeiro esse ponto e esse ponto ele tem opa esse ponto e este ponto ele tem 15 milímetros esta altura e este ponto 30 milímetros feito posicionamento e agora vamos estrudar também aqui com 10 milímetros então 10 milímetros está feito aí o nosso primeiro perfil então agora a gente vai fazer o comprimento aqui tem altura de 18 né a gente vai trazer 50 milímetros pra frente porque a gente já usou 30 aqui o comprimento total é 80 então novo esboço a gente vai fazer aqui aquela altura de 18 então vou desenhar aqui fora essa parte aqui 18 milímetros e essa parte aqui 50 milímetros vou trazer no posicionamento posso pegar esse ponto e já prendê-lo aqui na origem que ele já vai ficar demarcado fecheio o nosso esboço vou fazer a nova extrusão vai ser uma extrusão de 50 milímetros então aqui já está montada a primeira parte a gente vai ter que trabalhar com o que? trabalhar com aquele rabo de andorinha né que seria essa parte aqui da peça lembrando que aqui ele tem 60 graus essa distância aqui total é de 40 como eu tenho aqui 50 então a diferença que a gente vai ter aqui em ambos os lados vai ser de 5 milímetros então fica bem fácil pra gente poder trabalhar deixa eu mudar aqui escolher então vou pegá-lo nessa condição que está aqui e vou desenhar o trapézio né que ali vai formar como se fosse um um trapézio como que vai ser esse trapézio? ele vai formar um rabo de andorinha então vou começá-lo a fazer por aqui e vou fechá-lo aqui essa distância aqui vai ser uma distância de 5 milímetros essa distância aqui vai ser uma distância de 10 milímetros esse ângulo é um ângulo de 60 graus vou marcar aqui o ângulo que é de 60 graus fiz o primeiro deixa eu só posicionar essa cota do ângulo aqui melhor trazer um pouco mais pra dentro vou fixar esse ponto em relação a esse ponto então ele vai ser de 50 vou trazê-lo pra cá nessa condição e aqui a gente só precisa prender este ponto em relação a este ponto que aqui vai ser 0 fiz o primeiro agora vamos fazer o segundo aqui embaixo também usando o comando linha então ele vai fazer o trapézio parecido só que agora é como se fosse um espelho então aqui ele vai puxar esse valor pra cá pois vem com outro elemento aqui e fechando o trapézio aqui então aqui também 5 milímetros este cara aqui como 10 milímetros só que ele não está ajustado colocar ele aqui ajustado 5, 10 o ângulo de 60 vou trazer mais essa cota lá pra dentro pra não ficar tão aberta vou prendê-lo na origem este ponto com a origem agora sim fechar o esboço vou vir aqui no corte extrudado através de todos então ele fez ali o recorte do rabo e minha dorinha nessa condição bom, então agora vamos fazer os furos então aqui vou criar um sketch fazer um furo fora da peça esse furo aqui vai ter um diâmetro de 15 altura em relação a origem vai ser de 30 milímetros então 30 milímetros posicionamento dele eu vou trazê-lo pra cá e vou marcar aqui a distância horizontal de 0 então está posicionado fechei o esboço vem aqui no corte extrudado através de todos está feita a furação da peça então só pra gente poder observar como ficou vou mudar aqui então está feito ali a furação conforme a gente estava querendo montar selecionar essa face agora que agora eu tenho que fazer aquele aquele oblongo que é de 20 tem aqui abertura de 14 então 7 pra cima 7 pra baixo 34 então vamos usar lá o recurso daqui do do bilongo posso desenhar fora da peça também aqui 20 milímetros então então essa distância de 20 esse raio aqui a gente vai fazer uma limitação de raio 14 não raio é 7 14 é o total 7 vamos trazê-lo pra cá vamos observar ali as dimensões como ele vai estar simétrico então 25 milímetros e daqui em relação a essa linha 15 milímetros então vou criar aqui uma linha uma aresta pra poder facilitar eu posso usar isso aí como um recurso só como linha de construção né pra poder facilitar apenas então aqui 15 milímetros e em relação a origem vou trazê-lo pra cá ele vai ter não não é horizontal é vertical mudar aqui vertical este ponto até este ponto 25 esboço fechado venho aqui e peço pra fazer o corte extrudado através de todos pronto o modelo está feito observa que ele teve vários recortes poderia pensar ah vou começar por este perfil aqui se você começa por este perfil você pode até fazê-lo com o recorte aqui do abrilhando linha só que na hora que você for montar este elemento aqui ele não vai enxergar o esquete e você não vai conseguir montá-lo porque ele vai observar e vai apontar que tem um lugar vazio aqui ele não consegue montar o modelo 3D no lugar vazio mesmo que você crie um esquete tá legal então espero que tenha esclarecido a dúvida de quem enviou e vou depois pegar este mesmo modelo e fazer também usando os outros modeladores sólidos espero que vocês tenham gostado não esquece de compartilhar este vídeo se inscrever no canal se você não é inscrito e também se você gostou não esquece de deixar o seu joinha tá legal até o próximo vídeo tchau tchau tchau